Os meus caros amigos peixes, ah meus amigos peixinhos, cá estamos nós finalmente com a conjunção do Júpiter-Neptuno em cima da vossa constelação. Vocês já têm estado a levar aqui, reparem, Neptuno desde 2011, que já está a causar aí grandes raboliços na vossa vida. E Júpiter desde o início do ano e durante praticamente todo este ano ele vai estar por aqui também. Mas agora no 12 de Abril vai ser importantíssimo porque são os dois juntinhos no céu. Ou seja, isto aqui vai ser sensibilidade ao cubo. E se vocês já são pessoas que são sensíveis, mais sensível vocês ainda vão ficar, ok? Então, muito importante que vocês se lembrem que esta altura é uma altura que vai mexer muito com a vossa apresentação e as vossas iniciativas. E normalmente vocês são aquele género de pessoas que são muito sensíveis e que absorvem as informações de tudo que está à volta, seja os ambientes, seja as pessoas, seja o que for, e acabam por não distinguir muito bem quem sou eu e quem é o outro. Acabam por absorver aquela informação e pensam que vocês são o outro, ok? Então imaginem, por exemplo, quando vocês são novos, vocês entram num grupo qualquer de, sei lá, de metálica, ok? Vocês vão achar que são taleiros e que querem aquilo, que vocês são aquilo e que aquilo é a vossa vida, ok? Passado algum tempo, se calhar a banda até acaba e vocês passam por outra coisa qualquer, sei lá, música clássica, e agora vocês já passam a ter gostado de música clássica e ser pessoas ligadas com música clássica. Sabes o que eu quero dizer? Ou seja, tu fazes muito conforme aquilo que acontece à tua volta e deixas-te levar um bocado por estas energias e acabas por ter um bocado de dificuldade de entender quem é que tu verdadeiramente és, ok? Então, esta fase deste Júpiter-Neptuno pode ser uma fase muito confusa para ti, porque como estás mais sensível, recebes mais informações de pessoas à tua volta, então podes sentir que parece que não estás com rumo na vida, parece que andas um bocadinho perdido, olha, barquinho à deriva no oceano, estás a ver? Então aquilo que eu digo sempre é, liga o GPS, ok? Liga o GPS, faz a contacto com o Universo, trabalha a tua sensibilidade, entende que sim, tu podes ser a mistura de tudo à tua volta, mas há uma essência dentro de ti e faz contacto com esta tua essência, com o teu superior, com o teu mestre-guia, que tu queiras chamar, não interessa, o anjo da guarda, tanto faz, mas experimenta e agora, principalmente neste 12 de Abril, criares aqui uma maior conexão contigo próprio, ok? Com quem tu és, com a tua energia, com o teu ser interior e para isso é excelente que estejas silêncio, ok? De preferência, se tu puderes não estar em contacto com pessoas durante este dia, é maravilhoso. Ir para o meio da natureza, respirar ar puro, ok? De forma a que tu possas absorver bem as energias que são tuas e não as energias que são dos outros e descobrires verdadeiramente quem tu és e qual é o teu rumo, o que é que tu queres fazer, em vez de ficares um bocado perdido, às vezes até, quiçá, um bocado deprimido ou deprimida por causa das situações que estão a ocorrer à tua volta e porque realmente está a faltar este rumo, este GPS na tua vida, ok? Então concentra-te bem, aproveita esta energia para estares bem centrado contigo e não com o mundo à tua volta porque vais descobrir muita coisa fantástica sobre ti, ok? Mesmo assim, eu vou tirar uma carta do Oráculo da Astrocartomancia para entendermos um pouco melhor como é que estará aqui a tua energia durante este período e o Oráculo para os meus amigos peixes dá-me a indicação que... Olha, lá está, estás mesmo muito sensível. Atenção, esta é uma carta muito forte, é uma carta que me diz que tu precisas mesmo muito de te proteger. Olha, estás a ver a imagem do caranguejo? Tu és um caranguejo é o quê? Aquele bichinho muito molinho que está dentro de uma carapaça. Porquê que ele precisa de uma carapaça? Para se proteger, ok? Então é muito importante que tu cries esta carapaça, que tu te protejas, ok? Pode ser uma proteção energética, sei lá, cristais, reiki, imagina-te uma bola de laranja à tua volta, qualquer coisa que te proteja e em último caso, se não te consegues proteger, levanta-te e sai. Não tens que ficar a levar com aquela energia em cima de ti. Tu, em primeiro lugar, cuida de ti, proteste-te, principalmente nesta altura deste 12 de Abril, porque é muito forte a energia, vai-te calhar exatamente na tua constelação, por isso tens mesmo que estar ciente de quem tu és e resguardar-te, proteger-te, ok? Como eu te dizia, se puderes, este é um dia ótimo para tu caminhares no meio da natureza, sem ninguém para te chatear ou então com alguém que tu confias muito, que seja low profile, que não seja muito complicado, que seja uma pessoa leve, de alguma forma tu possas então estar a passar ali um tempo mais agradável e mais em contato contigo, quiçá até que te aparecem ali informações importantíssimas sobre o que é que tu deverás fazer futuramente na tua vida, qual é o teu rumo a seguir e tal, este GPS é uma excelente altura para ligares agora, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui um último conselho em relação a esta situação. E o oráculo da esta cartomância para os meus amigos peixes recomenda sensibilidade. Ok, então vá, o que acontece aqui é o seguinte, é assim, nem tanto ao mar nem tanto à terra, ok? É importante que tu estejas, que os pés assentes na terra, mais racional, mais a pensar em ti, mas como eu dizia, não deixes de criar esta conexão com o divino, ok? Não deixes de aproveitar a oportunidade para fazeres com que esta sensibilidade seja bem utilizada. Porque imagina que tu simplesmente te fechas como o caranguejo, ok? Fechas-te lá dentro da carapaça e não crias esta conexão com o divino, estás a desperdiçar uma oportunidade fantástica, ok? Portanto, é importante que tu te protejas do mundo, mas conecta-te com algo mais superior, algo mais espiritual, ok? Porque esta sensibilidade podes utilizá-la a teu favor e futuramente, lá está como te dizia há bocado, futuramente pode ser um GPS maravilhoso, que tu aproveitaste, olha, afinaste a antena parabólica, estás a ver? Aproveitaste o 12 de Abril para afinar a antena parabólica e estás mais em conexão com o divino, para ele futuramente te poder guiar melhor, ok? Não esqueces isto? Maravilha! Também não esqueças de passar por aqui no dia 12 de Abril, que nós vamos fazer uma live especial para comemorarmos esta ligação do Júpiter com o Neptuno, mas também eu vou lançar um projeto que se chama Ascensão Astral, ok? Ascensão Astral é um projeto espetacular, eu tenho certeza que tu vais adorá-la ou que tu queres peixe, vais adorar, porque tu vais dar ferramentas concretas, práticas, para tu poderes utilizar no teu dia-a-dia, para criares uma maior conexão com esta questão do divino e das experiências emocionais, ok? Por isso, não esqueças de prestares atenção na tua caixa do correio, porque eu vou-te enviar um e-mail com as informações, se ainda não subscreveste a minha lista VIP para recebes os e-mails, convém que o faças, passas no meu site www.anamaciera.com, faz já isso, faz já lá www.anamaciera.com, lista VIP, inscreves-te, o teu nome, o teu e-mail e passas então a receber estas informações em relação à ascensão astral, ok? Não percas a oportunidade, vai ser muito importante para ti e principalmente tu, que és o signo mais afetado com esta situação no zodíaco, por isso não percas nada, inscreves-te e vais a usufruir desta oportunidade, ok? Espero então que tenham gostado, foi um prazer estar por aqui para vos falar sobre esta conjunção do Júpiter e Neptuno, cá nos encontramos então numa próxima live, num próximo vídeo, estarei sempre por aqui para ajudar estas conexões astrais, ok? Um beijinho muito grande, um abraço enorme, fiquem bem! Obrigado! Obrigado!